Ele tá no outro comando, comendo. Quando fica com cheiro forte, por causa do remédio, aí tá certo. É, porque também tá muito frio o bichinho, né? Na outra sala, aí tá na outra sala. Dá muito trabalho, assim, do nosso chuveiro, e seco. A lagoinha é mais morna, né, Olê? Tá certo. É, a água gelada não dá certo, não, bichinho, não. No calor do... na gelada, seco rápido. É, mas no friozinho desse aqui não é muito bom não, bichinho, não. Vamos que vamos, bora que bora. Obrigada a todos. Gratidão pela presença. Seja todo bem-vindo. Por causa da dor, é verdade. Vamos que vamos, pessoal. Obrigado a todos vocês que compareceram. Gratidão. Obrigada, Olê, por você ter passado por aqui. É, que já tá dando três horas. Muito obrigada a todos vocês. Seja todo bem-vindo. Gratidão mesmo. Daqui a pouco eu tô fechando pra cuidar até almoço. Vamos que vamos. Ivone Barbosa de Lima. Ivone Barbosa de Lima. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ivone Barbosa de Lima. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigado pela sua presença. Gratidão. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado. Olá, boa tarde. Obrigado pelas mãozinhas rosas. Olá. Olá pra todos. Cumprimentando a todos. Muito obrigado, Olê. Gratidão. Seja bem-vindo. Dona Margarete tá aqui, Ivone. Deus abençoe a todos vocês também. Amém. E você também, Ivone, tá aqui com seus emojis. Gratidão. Muito obrigado, Dona Margarete. Cadê, pai? Chegou. Não, eu já tô fechando aqui. Já tá dando três horas da tarde já. Faltam só dois minutinhos. Ivone Barbosa. Olá, Dona Margarete. Ivone Barbosa de Lima. Obrigado. Eu que agradeço pela presença de todos vocês. Gratidão. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Beleza. Ivone Barbosa. Boa tarde, Dona Margarete. Beleza. Um cheiro no coração de todos. Não vai trabalhar hoje. Hoje não. Hoje não. Obrigada. Eu que agradeço. Hoje não. Hoje vai ficar em casa. Bora que bora. Vamos que vamos. Gratidão a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um cheiro no coração de todos. E bora que bora. Dona Margarete. Ivone. Te abracei. Ivone de Lima. Bom descanso. E uma ótima tarde de quinta-feira. Para todos vocês. Cheiro no coração. Dona Margarete. Eba. Foga hoje. Hum. É. Nós obrigada. Eu que agradeço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.